Na Paraíba tem Xinerai? Tem sim senhor! Agora eu pergunto, tem peças? Não, dificilmente vai ter, mas aí! Só que aqui, na Xinerai Motopeça Vilarinho, você encontra peças para a sua moto Xinerai, loja conceituada no Brasil, certificado status web, estamos aí para poder melhor lhe atender. Anote nosso WhatsApp, prefixo 31, fone 986485098.